eu não entendi se eles vão caro só que só quem passou o é que eu fiz lá dentro e o cara foi lá e saiu eu acho que tá aqui comigo Fala galera, tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje fui convidado para jogar no time da tropa da Marquetada Vamos jogar um campeonato da Battle 5x5 da Gamers Club Time escalado por Invincible, Seven, Eu, Ice Trophy e o Noizeira Hoje vai ser o jogo de estreia e o campeonato vai ser no seguinte formato Quem vencer passa de fase, quem perder é eliminado sem fofoca Depois desse jogo vem as quartas de finais, depois as semis e a tão sonhada grande final Será que passamos do primeiro jogo? Sem enrolação, deixa o like se você curte esse estilo de vídeo e vamos lá Não vai ser apenas uma e nem duas, vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes E para você participar desse sorteio, basta depositar no kdrop.com utilizando o cupom ARTS O melhor site de abertura de caixas Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio Boa sorte a todos Um, dois, três, 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 quatro, três, três, quatro. Cabecinha ou embaixo aí, abril? Cabecinha. Cabecinha. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Mais cabecinha, pô. Mais um, mais um Ah, tem um CX, vamos lá Tem um bom, bora, bora, bora Bateu ele Bateu os dois do bomb Tô comendo mercado Tô na porta do mercado, acho que tem mercado Eu vou comer, um, dois, três, fui Mano, me treina aqui, eu vou passar na frente Vocês treinam Olha aí, Nilba, nada Palácio Vem do palácio Dois, dois aí no palácio, outro sim Manga Peguei Pula um alcançado na B Não vi nada, mano Ele tem um pouco pra jogar Sobe banca ali, sobe banca Nada Nada Ele não vai janela Cuidado com a filha ali Só me liga vocês, só me liga vocês Faga Faga, fanguei ele Mano, vou smokear, vou smokear Vou smokear Ok, Jack Peguei Você até Você morreu Não tem dois, matei ele Ó tá bom, vamos Vem Já tem Flash, Sabe Ainda, só o valorista É... Não deve ter kit, Sabe Deixa eu pegar Kit aí Valeu, valeu, valeu Paguei L Paguei B B6 Paguei L Valeu, vã Batei Paguei mercado pra atrasar Paguei, porta Vou olhar a porta, tá Paguei mercado pra atrasar Paguei Paguei, porta Vou olhar a porta, tá Paguei mercado pra lá Por você Valeu Valeu, valeu, valeu Marcado, marcado 1 Só um É um só bio Ah, vou entrar a Vou pra alaço Flantei pro we will Croاء Carre. Carreta, correta, correta Sorry cansou nele Liga, 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 tem um flash, tem um flash, flash liga Vou passar não, vou passar não Vou fazer outra invertida, tá? Renata, 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 Renata Renata, Renata, Renata Fiz outra invertida, vou bangar, liga, quer? Não banguei, liga Liga, morreu E a janela Cara, é quase morrer Acho que tá aqui comigo, ó Bora Acho que é pra aproximar, hein Batei no meio, acho que tá Batei no meio Bora, bora Mais um Cabecinha Cabecinha, eu acho, cabecinha ou liga? Cabecinha Vou plantar He e molo nele Vou fazer uma flash pra aqui pro Django e eu abri, véi Mano, eu roubo a lá Django Oi, Django Céu, o banco cê fez, bach Bac, cê é bach? Não, não, não Cabo esse, ct Vamo vindo, viu? Django Bancou Django, banco, bach Ct, ct Ct, 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 ct Ct, ct Ct, ct 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 liga, liga Liga, liguei Liga, laguei ele Cadê um flashback? Ct Tem flash? Liga Ct Tem flashback Ct cimento Ct 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 E ainda? Opa! Tirou em nós, é a cabecinha Uma coisa assim Boa! Vou esparcar em nós Zanguei Zanguei, jungle Cabecinha Cabecinha Acertei, cabecinha Acertei Acertei Plantar pro CT Boa noite, boa noite Lindo Vai bater dele Vai errar, tem vez Passou o mercado agora Passou o mercado agora Passou o mercado agora Mercado Mercado tá? Tem um fogo Calma Na porta, na porta Não acertei um mercado ali Calma, sete aí, sete aí O cara ia voltar no outro Bangou! Calma, calma Bangou Foi foda Caiu o rato Caiu o rato Fica off Rato aberto, abriu Mano, passei a área já, rato Abriu, abriu, abriu Foda 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 É um B pulando aqui Não me viu Mais um B Ah, um Liga Não sei, mas mais um Liga Mais um Liga, mais um Liga, tá? Flashback O cara tá agachando Seria bom fazer o que? Corte B, 3B Dois palácios, velho Acho que B é qualquer coisa Ninguém ficou entre no meio Nada aqui Tem um meio Dominica Palácio Tô dando back Tô dando back Tô dando back Tô dando back Quatro, quatro, quatro Django não tá quebrado, velho Tô com H aí 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 Mais um, mais um, mais um Hops 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 Boa Django, Django, Django Django Ah, não é assim Que porra é essa? Tô com janela Tô com janela Tô com janela Tô com janela Pega Peguei Peguei Vamos valorizar? Tô com balança Bastante meio O caverno é minha Pra ter palácio É, só tô olhando palácio Não pode Liga Joga forte B Joga forte B Joga forte B Smoko Liga agora Errada Passam dois Passam dois Voltei Linda sabe Passam dois Estou chegando no mercado Valoriza 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 Linda Sparkle Linda Seven Flashbind Não vecava Retroca a velha Retroca a velha Retroca a velha Retroca a velha Tentos Vários, vários, vários Vários, vários Mais dois Mais um Mais um Mais um Meado, meado Mais um Mais dois Mais dois Mais dois Mais um Outww Mais um Desculpo Coloca Complexitão A direita Centro Tô mega ai Carroça monsters Marquei Carroça Carroça seize Várias O que é o palácio? O que é o palácio? Default. Cheguei com você na liga. Estou abrindo, estou atento. Para um H, aí... Ali, pô, demorei para molar porque... Eu estava gravado. Como é que é? Estou do palácio, quer ver na minha. Gravado o palácio. ZK não é, ZK não é. Quer flash carro, gente? Não, não, não. Estou em cima do palácio. Paguei tetris em... Não, paguei não. Paguei, paguei, paguei. Nossa. Puxei M4 lá. Eu vi as pernas do boneco. Ele te escutou, mano. Vamos CT nós dois aí. Já foi. Já foi. Tchau. 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 Tchau.